Nesse momento, nós vamos estar falando sobre como nós podemos conduzir e ensinar os nossos filhos para que eles se desenvolvam dentro do chamado que Deus tem para a vida deles num ambiente profético. Eu queria desenvolver essa palavra baseada no Salmo 127,4 que diz Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O primeiro tópico que eu quero falar aqui é que as flechas são dadas a guerreiros. A flecha dada em mão de criança é um desperdício, flechas dada para qualquer pessoa que não sabe o poder que ela tem ou não sabe como administrar uma flecha é desperdiçado. Então nós como pais, nós precisamos ter maturidade, precisamos crescer, precisamos deixar realmente sermos trabalhados e isso é um desafio para todos nós. Eu me lembro que quando fui mãe, bem cedo pela primeira vez, aos 22 anos, quando eu estive em Israel, eu me sentia muito desafiada a crescer como pessoa, a me tornar uma filha de Deus melhor, uma esposa melhor, porque eu sabia que agora tinha um parzinho de olhos me observando em tudo que eu fazia. E depois de três anos veio também a Alissa, minha segunda filha. E aí como menina eu tinha aquele olhar também de ser um referencial de mulher de Deus para a vida dela. E isso é como uma válvula propulsora para todos os nossos pais de nos aperfeiçoarmos. Em cada fase da nossa vida, Deus sabe como mexer conosco e nos fazer continuar crescendo. Eu vejo que depois que os filhos crescem, vem a idade dos pais mais maduros, que precisam também de um olhar, de cuidado, e tudo isso nos faz apertar cantinhos novos e diferentes do nosso coração para que a gente possa continuar se desenvolvendo como pessoas, como filhos de Deus. E na questão dos pais, os guerreiros que recebem essa flecha, nós precisamos entender que realmente é uma honra. Os filhos são herança do Senhor, mas também é um desafio, uma grande responsabilidade. E muitos pais, eles têm realmente medo desse momento, dessa responsabilidade tão grande. Porque você olha para os filhos como aqueles seres que precisam de você, da sua condução, precisam realmente desse direcionamento. E muitas vezes nós nos sentimos tão limitados e tão pequenos. E nós somos de fato, nós precisamos investir em conhecimento. E tem muitos livros bons que fazem esse papel, mas o livro dos livros, que é a palavra de Deus, ela é recheada de princípios que nos norteiam em como educar os nossos filhos, que são os princípios, devido os fundamentos mesmo para qualquer família cristã. E nós precisamos apegar realmente a esses princípios e vivê-los. Porque o ensino mais consistente não é aquele que nós falamos somente, mas é aquele que nós praticamos. Eu sou pedagoga também, como educadora em sala de aula, e depois como educadora em casa, eu pude perceber e colocar em prática essa verdade. Que o ensino mais consistente é aquele que acontece baseado em exemplo. Aquele que muitas vezes nós falamos, mas a gente reforça com a nossa ação. E muitas coisas os nossos filhos vão aprender só pela observação também. Só porque nos vêm fazendo. Tem uma porção da palavra de Deus que está no Salmo 112, 1 e 2, que me trazem uma boa base para que nós possamos nos ver como esses pais guerreiros. Como é que nós podemos saber que nós alcançamos essa medida, de poder nos tornarmos realmente uma referência para os nossos filhos e saber que nós estamos trilhando o caminho certo. Eu gosto dessa verdade que diz assim, Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Então, quando eu penso nesses guerreiros que recebem essa flecha, esses filhos que são como flecha realmente em nossas mãos, eu penso que essa é a base que nós podemos ter de avaliação para saber se nós estamos sendo realmente esses guerreiros, esses valentes. Porque a palavra fala que aquele que teme ao Senhor e tem prazer no seu mandamento terá uma geração, terá os seus filhos poderosos. E é o que nós desejamos, que nossos filhos possam vencer as batalhas da vida, que nossos filhos possam cumprir os sonhos e os propósitos que Deus tem para cada um deles. Então, para isso, nós precisamos mergulhar em Deus e crescemos a ponto de nos tornarmos realmente aquele tipo de filho para Deus que tem prazer naquilo que Ele ordenou, nas leis de Deus. E para isso, eu acho que só realmente quem ama muito o seu pai pode chegar nesse lugar. Muitos filhos de Deus ainda têm tido um amor bem pequenininho que precisa crescer num relacionamento mais consistente com Deus. e aí se depara com os mandamentos e pensa que as leis de Deus são somente cortação do barato da vida. Tipo, você não pode mentir, mas era tão bom mentir. Você não pode... você tem que perdoar. Puxa, mas é tão difícil perdoar. Mas quando a gente ama muito a Deus, essas coisas que parecem tão difíceis se tornam prazerosas. Porque você ama tanto que você faz tudo isso que Deus nos ensina. Você guarda o seu coração, você guarda os seus olhos, você guarda a sua boca, você põe um freio na tua língua e isso tudo você fala e eu sei que o coração de Deus está sendo realmente agradado com essas ações. Então, se torna um prazer. E quando esse tipo de homem e de mulher que conseguem ter essa alegria nos mandamentos de Deus se tornam um referencial realmente pros seus filhos. Porque eles acessam esse lugar da presença de Deus. Porque é só quem consegue manter um relacionamento íntimo com Deus que vai poder ter esse tipo de amor pra com Deus, de se alegrar nos mandamentos dele. Então, quando você aciona essa fonte de poder que é o relacionamento íntimo com Deus você vai poder ter filhos poderosos na Terra. Quando a gente conhece o poder de Deus nas nossas vidas nós vamos ter uma forma de instigar o coração dos nossos filhos e de atrair o coração dos nossos filhos pra que eles também possam mergulhar nessa mesma fonte, nesse mesmo lugar, na presença de Deus. E eles vão aprender também a ter prazer nas coisas de Deus. Então, é um ensino prático, como eu falei anteriormente. E nós, como guerreiros, precisamos ter coragem. Nós precisamos contar realmente com a direção de Deus, com a inspiração, com a fundamentação que vem através da palavra dele. E saber que nós podemos sim ser esses ousados valentes aí que vão dar conta de lançar essas flechas tão preciosas que são os nossos filhos pra que eles sejam realmente pessoas que façam diferença nessa geração, nesse tempo que eles estão aqui. Um segundo aspecto que eu quero que nós possamos meditar juntos aqui é como preparar essas flechas. O preparo da flecha é um momento muito decisivo pra que o desempenho da flecha possa ter êxito ou não. Então, nós precisamos entender que esse tempo que os filhos crescem, muitas vezes a gente tá tão estressado, tão cansado, os primeiros anos eu me lembro quantas noites acordado, quantas vezes repetindo, repetindo, repetindo as mesmas coisas, os mesmos nãos, os mesmos sims, você tem que, porque é certo. Mas isso vale muito a pena. Essa fase da preparação é o que vai realmente definir lá na frente. Nós não podemos achar que educar os nossos filhos é um ato somente momentâneo. A educação dos filhos é algo que tem que ter uma visão a longo prazo. Você repete as mesmas coisas, você repete as mesmas verdades, pra que lá na frente ele se torne uma pessoa cuja aquelas características trabalhadas faça parte do seu ser. A palavra de Deus diz, em Provérbios 22,6, ensina a criança o caminho que deve andar, que nós possamos realmente ensinar os nossos filhos. O preparar da flecha é esse ensino constante, repetitivo. Eu gosto muito da porção que tá em Deuteronômio 6, dos versículos 6 e 7, que diz assim, Minha palavra tá falando, olha, a palavra de Deus, ela tá plantada no teu coração, e você vai transmitir pros seus filhos de que forma? Falando dessa palavra o tempo todo. Levantando, andando pelo caminho. Então, todo o tempo é um bom momento pra você tá trazendo os princípios da palavra de Deus à tona desde quando eles são pequenos. Uma das coisas que eu acho muito importante nós considerarmos educando filhos é que os nossos filhos precisam de um trilho claro. Então, a mesma linguagem que eles vão ouvir quando bebê vai ser a linguagem bíblica e de princípio que ele vai ouvir na infância, depois na adolescência e depois na juventude. Um trilho consistente, seguro, que eles vão realmente somente andar, algumas vezes a gente vai começar a falar uma instrução e eles vão quase repetir junto com a gente. Tipo assim, você já falou tantas vezes. Mas é isso mesmo, sabe? A segurança que nós temos de educar, de preparar as nossas flechas à luz da palavra de Deus é algo tão precioso. Porque nós temos ali, são anos de educação sendo testada na luz da palavra e todo homem e mulher que ousa disciplinar os seus filhos vão poder receber a bênção de Deus porque a gente faz a nossa parte, mas a gente pode confiar que Deus vai fazer a dele de guardá-los. A Bíblia diz que ensina a criança no caminho que ele deve andar e mesmo quando for grande. Então a nossa parte é ensiná-los. Isso cabe a nós no papel de pai e mãe. E eu estava pesquisando algumas coisas, algumas peculiaridades do trabalhar da flecha e eu achei alguns aspectos tão interessantes, alguns bem lógicos, bem simples, mas que vale a pena ser considerados. O galho, quando ele é escolhido para ser feito uma flecha, ele precisa ser o mais reto possível. Quanto mais reto um galho, melhor vai ser o resultado da flecha. Imagina se você pegar um galho todo encurvado ali, que flecha que sai dali, não é mesmo? Então assim, o que eu fiquei pensando sobre isso é que os nossos filhos, eles precisam desse alinhamento. Nós sabemos que quando uma plantinha está crescendo, é hora, se você ver que ela está ali envergando, é hora de você dar uma amarradinha, de você dar consistência para que ela possa crescer ali retinha. E nós podemos fazer isso e devemos fazer isso com os nossos filhos. Quando eles estão crescendo, desde pequeno eles começam a demonstrar. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi meu filho mentir, ele era tão pequenininho. E eu fiquei tão triste aquele dia, porque eu falei, pensa uma criança que teve oração todos os dias, que estava na barriga, antes de existir. E desde que ele nasceu, ainda bebê, nós já liamos a Bíblia para ele, nós já ensinávamos os princípios da Palavra de Deus. E eu me lembro que em um final de culto, ele chutou a canela de um amigo, e eu lembro que eu estava conversando com alguns irmãos, eu vi aquela cena e ele veio chorando para mim, falando, mamãe, ele me bateu. Gente, eu quase chorei. Eu falei, não é possível que essa criança abençoada, está mentindo na cara dura. E eu ainda como uma boa mãe, que nós temos uma capacidade super interessante de acreditar nos nossos filhos, com todas as nossas forças. Eu fui lá ainda, eu me lembro que eu abaixei e falei, filho, você está trocando. Você bateu nele, porque eu achei que ele tinha só falado a frase errada, porque ele ainda era pequeno. E ele falou, não, mamãe, ele me bateu. E eu fiquei ali, sabe, insistindo, foi você que fez isso, você bateu nele. E ele chorava, assim, como uma vítima. E eu tive que pegá-lo muito firmemente, eu pedi licença da conversa, eu lembro que eu fui no canto, eu falei, você, a mamãe viu o que aconteceu, e você vai ter que ir lá pedir desculpa. E ele falava que não. E aquilo foi muito assustador. Eu falei, como pode essa natureza pecaminosa estar ali dentro? Então eu lembro que eu tive que fazer umas primeiras amarraçõezinhas nessa vara que estava crescendo. Eu tive que corrigi-lo e ajudá-lo a ir lá pedir perdão para a criança que ele tinha chutado. Mas eu vi como é necessário esses ajustes para que a vara cresça reta, sabe, para que a gente possa fazer esse lançamento lá na frente, com mais, assim, tranquilidade, com mais certeza de que o alvo vai ser acertado. O trabalho é feito continuamente. Um outro aspecto é que quanto mais dura a madeira, mais também o melhor resultado vai ser alcançado. Então, quando a vara está verde ainda, quando aquela madeirinha ainda está verde, ela pode ser acelerada o processo para que ela chegue nesse ponto de dureza necessário para a flecha, passando pelo fogo. Eu achei isso tão interessante, porque esse fogo, para mim, representa mesmo esse lugar da presença de Deus, onde ele nos trata, nos sara. E nós tivemos um exemplo quando o nosso filho, ainda muito cedo, ele decidiu que ele gostaria de se casar, porque ele tinha encontrado uma moça que toda a família celebrava, a esposa dele, é filha dos nossos pastores, e ele estava ainda com 18 anos. Então, o meu marido, que é um homem muito sábio, um homem de Deus, ele reconheceu que poderia, sim, dar sequência naquele projeto, porque nós tínhamos muita paz sobre a escolha dele, mas que o nosso filho Israel precisaria passar pela estufa. E essa madeirinha para a flecha, ele precisava ser acelerada, e eu me lembro que ele estabeleceu algumas regras com o nosso filho, porque ele morava fora nesse período, que foi um jogo mais duro, mas isso foi conversado, e eu lembro quando meu esposo sentou com o meu filho e falou, olha, você quer isso? Então você vai entrar na estufa, eu vou jogar duro com você, para que você possa estar pronto para essa próxima fase. E muitas vezes, nós queremos poupar os nossos filhos, e daí quando nós os lançamos, às vezes não vai ter todo o desempenho, porque nós não permitimos a dureza que era necessária para a vida. Nós sabemos que a vida não é fácil, não é fácil mesmo, ela requer essa dureza, esse amadurecimento, e é tão triste que nós temos tantas pessoas imaturas, realmente, em todas as esferas da sociedade, a gente vê atuações de pessoas que poderiam estar apresentando um outro aspecto, se talvez tivesse tido a oportunidade de ter pais mais firmes, que os ajudassem a ter a dureza necessária para esse momento do lançamento. Então, que a gente não tenha dozinho, sabe? Eu sei que tem muitos pais que são firmes e são excelentes nessa questão, de permitir que os seus filhos cresçam. Eu me lembro que uma vez eu fiquei tão chocada vendo uma psicóloga falar durante uma reportagem assim na TV de algumas crianças, foi uma fase que aqui no Brasil nós vimos vários adolescentes atacando violentamente outros adolescentes, até a morte mesmo. E aí foram ver o que estava, foram três, eu acho que notícias próximas, e essa psicóloga estava falando de uma geração que não é contrariada nunca. Então, as razões pelas quais esses adolescentes tinham atacado em três ocasiões distintas eram coisas assim tão banais. Uma delas é porque o amigo que foi morto, ele tinha dado em cima de uma ex-namorada que ele tinha tido sem adolescente. Então, uma geração que não aprendeu não, que não aprendeu limite, que não aprendeu perder as coisas e tudo isso faz parte da vida. Então, nós precisamos sim permitir que os nossos filhos passem por alguns sofrimentos nos ajudando, dando apoio, mas entendendo que faz parte da vida. Faz parte da vida a gente perder, faz parte da vida a gente levar não, faz parte não conseguir, sabe? E depois a gente continua se esforçando, foca aquilo que é prioridade e segue. Então, que nós não tenhamos assim dó de ver os nossos filhos passarem por esse processo, onde eles se tornam aptos para a vida adulta, que eles alcançam essa maturidade, essa dureza necessária para um bom voo, para atingir o alvo. Uma outra coisa que define o sucesso de uma flecha é quão lisa ela está. Quão mais talhada ela for, quanto mais lisinha ela estiver, melhor vai ser esse voo também. Então, esse olhar muito detalhado sobre vários aspectos, sabe, dos nossos filhos, não deixe passar coisinhas, porque eu sei que é trabalhoso educar os nossos filhos, sabe? É bem trabalhoso mesmo, sabe? Você tem esse olhar que você fala, puxa, ele não arrumou a cama legal hoje, está dando migué, sabe? Só Deus, você volta lá e você fala, vem, vamos conversar, tem que arrumar melhor, não está legal isso aqui, vai ter que refazer, sabe? Às vezes a gente tem filhos realmente maravilhosos, obedientes, você fala, puxa, mas já faz tanto, sabe? Eu vou deixar passar hoje, porque afinal de contas já está arrumando, já está melhor que a maioria, mas quanto mais lisinho tiver, lembre disso, melhor vai ser o voo, sabe? Quanto mais você marca em cima, quanto mais excelência você requer, não como num grau de, sabe? Eu não estou falando de um grau de exigência inatingido, mas coisas que são cabíveis, coisas que são, sabe? Às vezes você percebe, assim, uma enrolação, uma falta de cuidado com pontualidade, essas coisas, elas precisam ser observadas, trabalhadas, né? A gente, às vezes, deixa passar coisas que a gente precisa e podemos, assim, dar uma atenção, cuidar, para que lá na frente isso venha a ser realmente algo definido, algo consistente, algo que vai dar ali, né? Um voo bem lindo para eles poderem atingir lugares que Deus tem para eles, né? Eu sei que, às vezes, nós deixamos de ver a plenitude dos projetos de Deus na nossa própria vida, porque nós não nos deixamos anteriormente ser preparados, talhados, então, que nós sejamos encorajadores desse trabalhar aí na vida dos nossos filhos mesmo, isso é bem importante. E uma coisa que eu também achei bem interessante é que uma flecha, quando ela está sendo preparada, se ela apresentar uma pequena envergadurazinha, ainda tem esperança, né? Talvez você fale para mim assim, pastora do céu, estou ouvindo essas coisas, meus filhos já cresceram, tem esperança para você endireitar essa flecha aí, antes de lançá-las para a fase adulta, para os sonhos de Deus, para os projetos de Deus, e o segredo, naturalmente, que se faz com uma varinha que está, com uma flecha que está um pouquinho envergada, é você aquecê-la, né? E deixar ela bem quente e segurar bem reta até que ela esfrie, né? E aí você pode lançá-la. Então eu achei isso tão interessante, porque ainda que foram perdidas coisas, foi perdido o tempo, os valores não foram plantados no coração como deveria, existe sim um caminho, você pode trazer essa varinha de volta para esse lugar ali da presença de Deus, retomar, sabe? A intercessão, segura ali bem perto o que você puder, sabe? E conte que Deus vai fazer a parte dele mesmo, porque tem uma parte sobrenatural que só Deus pode fazer, mas há esperança, sabe? Quando eu vi essa parte natural eu achei tão interessante, porque segurando no calor, mantendo ali na linha bem retinho, vai ter essa correção ali e então tem esperança sim em Deus, sempre há esperança, nós temos um Deus que é especialista em reverter tragédias e situações bem difíceis em bênção e restaurar famílias e restaurar relacionamentos, então não peca a fé, não peca a esperança, talvez você fale meu filho já saiu de casa, quero dizer que Deus é um Deus de milagre, sabe? Então a sua intercessão, a sua conversa, o seu conselho ainda pode alcançar esse coração, eu sei que quando os nossos filhos saem da nossa casa já na vida adulta, nós não temos mais esse mesmo lugar de autoridade, de fala, mas a gente ainda pode sim ser uma fonte de conselho para eles e deixa Deus te usar, talvez você mesmo se arrependendo, pedindo perdão das suas falhas, pedindo perdão realmente de como você não conseguiu comunicar e sendo humilde talvez traga um nível de quebrantamento, esses conceitos são lindos e Deus pode fazer grandes coisas, poderosas coisas no coração dos filhos quando os pais têm esse acesso e também a sua oração, eu tenho certeza que vai alcançá-la onde ele está, não peca a fé, não peca a esperança, isso é algo muito precioso que nós temos. É muito importante, enquanto nós estamos preparando as nossas flechas, enquanto nós estamos trabalhando durante todo o crescimento dos nossos filhos, o desenvolvimento, que nós possamos proporcionar um ambiente profético. Eu creio que um ambiente profético não é só no final de um grande culto, não é só quando realmente homens e mulheres de Deus levantam ali com palavras inspiradas pelo Espírito Santo tão certeiras, mas é um ambiente onde durante todo o crescimento deles eles vão ouvir palavras de apoio, palavras de bênção sendo liberadas em todo o tempo, palavras de afirmação, palavras-chave assim, porque muitas vezes os nossos filhos, eles precisam realmente ouvir esse incentivo, esse encorajamento e a nossa boca ela tem o poder de trazer vida ou morte. É a gente que escolhe. Então um ambiente profético é um ambiente onde os pais reforçam o que é bênção. Você não vai ficar assentuando as qualidades ruins ou melhor, os defeitos ou as incapacidades, mas você vai abrir a sua boca para enaltecer aquilo que é forte, aquilo que é dom, até, vamos agora para o terceiro tópico, então só para a gente lembrar o primeiro, as flechas são dadas aos guerreiros, o segundo, prepare bem as suas flechas e o terceiro e último aspecto que eu quero meditar com você nesse momento é atingindo o alvo. Ah, quando chega essa hora de lançar as flechas, nós temos recentemente passado por isso, meu esposo e eu, já temos filhos maduros, adultos, o primeiro filho foi lançado quando foi para a faculdade para estudar fora e eu me lembro que a noite anterior nós nos reunimos como família, nos abraçamos e choramos, e foi um momento muito especial de a gente abençoá-los, de a gente declarar que ia ser uma fase muito linda e de conquistas e de reconhecimento de todas as autonomias e aí eu lembro que no outro dia de manhãzinha quando fomos levá-lo ao aeroporto, nós estávamos ali sorrindo, o abençoando, fazendo festa com ele porque tinha chegado o grande momento de voar. Quando nós estamos lançando para algo que nós acreditamos, onde há uma convicção familiar e muitos pais nos perguntam como saber qual alvo é esse? Para onde eu estou mandando meu filho? Será que a gente está lançando para a direção certa? Isso também é algo que durante toda a caminhada, todo o processo de crescimento dos seus filhos, você vai poder ir alinhando para onde você vai enviá-lo porque Deus nos dá dons, talentos que apontam para esse chamado de Deus pessoal. A Bíblia fala que Deus opera o querer e o realizar e nós acreditamos que os dons, os talentos e os sonhos dos nossos filhos apontam para aquilo que Deus vai usá-los tremendamente. É muito gostoso ver filhos sendo gerados para ministério, mas nós sabemos que não é só um ministério dentro da igreja, por exemplo, que ele vai poder ser um instrumento de Deus. Nós sabemos que tem tantas esferas na sociedade que precisam de homens e mulheres relevantes. Muitas vezes o seu filho tem sonhado com uma carreira na área de direito, na área de negócios e você vai ver na medida que ele cresce essas características, esses dons sendo manifestados, tipo eu quero isso e ele tem o coração queimando. Então você vai ter muita convicção, você vai ter paz quando se constrói isso junto e você vê que de repente ele está indo para aquele lugar que você sabe que Deus vai poder usá-lo e ele vai ser luz. Então isso é uma forma de você saber o alvo, de você estar ali torcendo junto e abençoando o seu filho para aquilo. Porque eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer algumas áreas de escolha dos filhos e até atrapalham às vezes essa área de escolha, de atuação porque tem algo em mente. Nem sempre só o ministério mas tem alguns pais que falam nossa, eu sei que meu filho poderia ser uma bênção nessa área. Ele poderia ser um grande médico, ele poderia por quê? Por razões diferentes que nos fazem almejar coisas e sonhar coisas para os nossos filhos. Mas Deus tem sim um sonho personalizado, Deus tem sim projetos pessoais e nós precisamos realmente gastar esses anos na medida que eles crescem pedindo discernimento para Deus, os ajudando a reconhecer esses dons, esses talentos, essas coisas que deixam realmente o coração dos nossos filhos satisfeitos porque isso é um grande sinal ali de onde eles serão úteis nas mãos de Deus. Então, voltando ali ao momento de lançar as nossas flechas, depois chegou a vez da nossa filha também, isso da fora. E eu me lembro também que foi chegando o dia o nosso coração foi ficando apertadinho, mas no momento de deixá-la, porque agora dessa vez nós fomos deixá-la na faculdade, eu lembro que apertou o nosso coração na hora de dar aquele tchau, mas todo o tempo nós estávamos celebrando, festejando e nós continuamos fazendo isso porque é uma fase muito especial onde todo o investimento que você realmente dedicou é testado, porque agora toda a autonomia vai ser mostrada ou não, tudo aquilo que está lá ou não vai ser evidenciado. Então, é um momento de fé, de confiança, como tudo que a gente faz na vida, o justo ele viverá pela fé. E a hora que nós lançamos os nossos filhos, eu me lembro que eu me senti bem esticada a crer no cuidado de Deus e eu me lembro que o nosso filho começou a dirigir bem pouco, na verdade, ele começou a dirigir já estando morando fora e muitas vezes meu coração se apertava com aquele medo, tipo, será que está tudo bem? E eu me lembrava que não cabia mais a mim, porque agora ele estava vivendo um momento onde eu tinha que descansar nesse cuidado de Deus e da mesma forma minha filha foi muito gostoso vê-la resolvendo coisas e crescendo e esse é um momento que nós somos realmente desafiados na nossa fé, na nossa maturidade e ver o quão valente somos. Mas então, que nós possamos realmente manter o nosso coração conectado com o Senhor, que nós venhamos crescer nesse amor para com Deus porque isso é o melhor legado que nós podemos deixar para os nossos filhos que nossos filhos que são flechas possam atingir o alvo esse é o desejo do meu coração para toda a sua casa e eu quero te encorajar seja firme na medida ame na medida dê atenção sabe, não troque as coisas urgentes pelas coisas importantes os nossos filhos realmente crescem rápido se você tem filhos pequenos hoje eu sei que você deve estar ouvindo isso de muitas pessoas e eu quero só falar é verdade é bem rápido mesmo eu me lembro o dia ainda que eu entrei no quarto do meu filho para cobri-lo ele era um adolescente e ele estava com a cabeça bem no alto da cama no travesseiro e os pés dele estavam para fora daquele colchão e não era um colchão pequeno era um colchão normal eu falei uau meu filho realmente é um homem está para fora já desse colchão e eu lembro que aquilo me surpreendeu eu falei como passou tão rápido sabe, parece que um filme passou na minha cabeça e tão rápido ele já estava realmente nessa fase e em breve eu, Luciano e eu seremos avós e a vida passa e a vida é maravilhosa então curta cada fase essa fase talvez que você possa estar vivendo com filhos pequenos que é estressante vai passar vai ficar tudo bem mas não negocie o fato de trabalhar bem as suas flechas sabe gaste tempo invista deixa bem lisinha deixa passar pelo fogo sabe segura firme ali nos princípios sabe o nosso parâmetro ali é a palavra de Deus então se você tiver que dar uma firmadinha para que fique bem certinho ali para fazer esse voo lindo para a glória de Deus não hesite vale a pena então mantenha o ambiente da sua casa também esse ambiente profético de vida de liberar a palavra de Deus de liberar a fé vai dar tudo certo que seus filhos possam ser poderosos na terra quero encerrar então essa meditação com uma oração pela sua família Senhor eu quero agradecer por cada família representada que nos assiste nesse momento eu peço que o teu espírito possa encher de fé o coração desses pais eu sei que realmente é um grande desafio mas os filhos de Deus vivem pela fé Senhor e nós queremos declarar que os nossos filhos serão poderosos na terra nos leva a esse lugar de temer a ti de uma forma que obedecê-lo seja o nosso prazer Senhor que nós possamos amá-lo intensamente e encorajar os nossos filhos a trilharem esse mesmo caminho de temor de amor de integridade na tua presença Deus eu quero declarar que todos os relacionamentos rompidos interrompidos possam ser restaurados pela tua misericórdia pela tua graça Senhor em nome de Jesus e que aqueles que precisam de conceito possam realmente ter coragem de fazê-lo à luz da tua palavra Senhor e na tua presença que o Senhor os leve a esse lugar de saúde nos relacionamentos que nós possamos realmente como pais sermos esse referencial para os nossos filhos que nós não tenhamos realmente preguiça que nós não tenhamos medo de inserir aquilo que é correto aquilo que é justo na vida dos nossos filhos de educá-los de trazê-los realmente a uma vida e uma conduta que agrada o teu coração Senhor eu quero abençoar essas famílias e declarar que eles possam viver a plenitude daquilo que o Senhor tem sonhado a respeito de cada um deles Pai em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe Amém 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 Amém